Aplausos 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 Vídeo 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 Víde O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acesse o nosso site www.subs.com.br Acesse o nosso site www.subs.org 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 Nós vamos lá. Nós vamos lá. Sim, ó. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Sim, tá bolsita. Hum, hum. Hum. Hum, hum. Hum. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL